Excelência. Boa tarde, Sr. Presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E hoje, glória a Deus, nós teremos nesta casa um clima mais ameno com as justas homenagens que acontecerão nesta casa, as noções congratulatórias. Eu terei a honra, a alegria de estar homenageando o SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. Um serviço que é feito com muito carinho, muito empenho. Muitas das vezes passa despercebido, mas esses guerreiros, esses servidores vão nas casas das pessoas, às vezes à noite. Então, assim, uma equipe muito bem comandada ali pela Marlene. Então, o nosso abraço aqui hoje, nós teremos essa imensa alegria. E também terei a honra, a alegria de estar homenageando a professora, líder comunitária, ali do bairro São Caetano, a Jane, Jane Amorim, uma pessoa ímpar, de uma inteligência nominal, uma pessoa que faz um trabalho diferenciado lá na comunidade, sempre traz ali uma cresce, uma comunidade, uma professora. Então, vai ser motivo de grande alegria nesta tarde trazer esse clima mais ameno e essas homenagens, essas justas homenagens. Sr. Presidente, queria estar pedindo o Dorel para estar colocando a foto lá da Copasa. Um trabalho diferenciado que eu estou buscando fazer, como fiscalizador do dinheiro público, essa questão das valas abertas e mal compostas ali pela Copasa. Tendo em vista que poucos vereadores, poucas pessoas sabem, que essas valas que são recompostas e muito mal recompostas pela Copasa, ela tem um prazo de garantia de validade, que é de cinco anos. Passou disso, a responsabilidade já fica por conta da Prefeitura. O gasto é por conta da Prefeitura. Então, eu estou fazendo junto ao meu gabinete um trabalho de mapeamento. A região ali foi a Noroeste, Conjunto Oswaldo Machado Contígio, Serra Verde, e vários pontos foram mapeados ali e levados ao conhecimento lá da Copasa. Ontem eu tive uma reunião muito proveitosa com o diretor e com os gerentes, o diretor Eduardo, uma pessoa que está fazendo a diferença, está conseguindo reverter algumas situações que a Copasa está fazendo arbitrariamente aqui na cidade, e também o Alessandro. Então, a gente pontuou uma agilidade nessas reivindicações de serem atendidas, tendo em vista que elas não sendo atendidas, passando do prazo, ela passa a responsabilidade para a Prefeitura. Isso é uma questão que a gente tem que rever desse contrato muito mal feito entre Prefeitura e Copasa. Então, hoje eu estava acompanhando, ontem nós tivemos uma reunião, hoje eu estava em campo acompanhando lá, vocês viram aí a foto do William Pedreiro, lá da Copasa, que está fazendo a recomposição daquelas bocas de PV, aqueles PV que geralmente soltam, vão ficando, e se torna a via perigosa. Então, após essa recomposição, toda aquela região ali vai ser trabalhada, e também no bairro Santo Antônio. Então, quer dizer, estou fazendo uma visita pontual, fazendo um mapeamento dessas valas. Então, que todos fiquem atentos, estejam trazendo até esta casa essas questões, para que os cofres públicos não venham a estar pagando conta que não é dela. Sr. Presidente, queria estar me alegando com o trabalho também feito ali pela Associação Unificadas do Serra Verde. Mais um dos muitos. Está aí uma foto do Formiga Veloz, nosso mascote ali, parceiro, trabalhador, da limpeza que foi feita no bairro, e do trabalho educativo que o Formiga faz ali, junto com a Associação de Moradores. E agora nós tivemos lá a alegria de receber, por parte da Censur, as placas educativas, que colocam dia e hora da coleta de lixo. A alteração ali foi muito benéfica para aquela região, passar do período noturno para o período diurno, a coleta do lixo, deu uma organização, muitos pontos que eram tidos como descarte, hoje já não existe mais. Então, parabéns, Associações Unificadas, todos envolvidos ali, e em especial ao Rodrigo da Censur, que está dando este apoio ali à comunidade, através das Associações Unificadas. Sr. Presidente, queria estar entrando agora até dentro do assunto que tratamos há pouco, lá dentro do Plenarinho, um assunto muito delicado, que requer muita responsabilidade, muita transparência, para que não ocorra o que ocorreu com aquela votação distorcida que houve aqui nesta casa, no tocante às multas. multas que são direcionadas à empresa, todavia, se a empresa estiver repassando para o motorista, está errado, as multas é para a empresa. Eu até fui autor de um outro projeto, dando essa garantia, mas isso já é garantido na própria lei trabalhista. Então, a gente fica preocupado com essas distorções que acontecem. Ontem, eu até estive lá no bairro Frei Galvão, estive lá no bairro Frei Galvão, em uma reunião lá com os moradores, e um deles, muito nervoso, era em torno de cinco horas, estava nervoso, literalmente nervoso, falando altas palavras lá, no tocante ao transporte coletivo. As queixas são inúmeras, tanto de atraso de ônibus, superlotação, retirada de linha. Eu posso dizer que o transporte coletivo colapsou. Nós não queremos assumir isso, mas colapsou. Então, nós temos que tratar isso com responsabilidade, contato, em especial com o projeto que foi lido nesta tarde aqui do relatório, sobre o ministério que mandou para cá, para a gente assustar o contrato. É pertinente, assim vai ser feito, mas eu vou pedir do governo estadual agilidade na articulação para já buscar uma empresa com uma estrutura melhor, com a logística melhor. Tem que ser refeita toda a estrutura de transporte coletivo de Divinópolis. Com responsabilidade, com responsabilidade, a palavra? Vereador, Josafá Andres, agradeço pela oportunidade da parte. Vai ser bem breve. População que nos assiste, nos acompanha, pouco que nos acompanha aí nossos canais de comunicações, quero falar com você mesmo que falou com propriedade. Essa casa sempre aqui, ela faz projetos e ela legisla de forma para atender a população. Infelizmente, há anos ninguém peitou essa empresa, e com essa nova gestão, tanto da estrutura como os vereadores e também o executivo, a gente está tentando fazer o melhor, e a população pode ficar tranquila. Nós estamos aqui sempre firmando e cobrando, porque essa empresa cumpre com o seu papel, que infelizmente hoje não está cumprindo. Muito obrigado. Nós temos que tratar isso com a seriedade que requer. Por seis horas nós ficamos sem o transporte coletivo, e isso deu para sentir a responsabilidade desta casa, dos 17 vereadores, do prefeito, de todos os envolvidos. Então, temos que tratar com muita cautela, não podemos permanecer do jeito que está essa empresa fazendo o que quer aqui, mandando e desmandando, mas nós não podemos, a toque de caixa, simplesmente tirar. Tem que ter um projeto que a população não venha a sofrer mais do que a gente está sofrendo. Então, tem que ter um programa emergencial, essa casa tem que chamar aqui o executivo para conversar esse trâmite entre a saída e a entrada. Tem que ser feito com responsabilidade, porque a população já sofre muito. Quem é usuário de ônibus, fica seis horas da manhã no ponto de ônibus e não tem, chega atrasado, sabe o que eu estou falando. E nós temos que agir com responsabilidade. E é coisa que esta casa tem. Então, a gente vai estar sugerindo, Sr. Presidente, que esta casa convide o executivo, que é nossa obrigação, para estar acompanhando de perto essa mudança que tem que acontecer, mas com responsabilidade. Sr. Presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Obrigado.